Olá, meus queridos! Na aula de hoje, você vai aprender quatro verbos em inglês. Pegar, tirar, tomar e levar. Em inglês, pegar, take. Tirar, take. Tomar, take. E o verbo levar, take. Olha que legal! Gente, pensa no nativo da língua inglesa aprender no português. Com certeza, é um desafio grande. Para nós, falantes da língua portuguesa, é muito mais fácil. A gente aprende um verbo e estamos aprendendo quatro verbos ao mesmo tempo. Vamos treinar alguns exemplos? Como pegar. Pegue o medicamento que está dentro da gaveta, por favor. Take the medicine that's in the drawer, please. Take the medicine that's in the drawer, please. Agora, um exemplo do take como tirar. Você pode tirar o sorvete do freezer. Can you take the ice cream out of the freezer? Can you take the ice cream out of the freezer? E como tomar? Aquele é o táxi que eu tenho que tomar? Is that the taxi I have to take? Is that the taxi I have to take? Se bem que nessa situação do táxi, tomar e pegar é a mesma coisa. Quer ver? Não, eu acho que você deveria pegar um ônibus. No, I think you should take a bus. I think you should take a bus. Não parece que esses três primeiros significados são bem próximos uns dos outros? Pegar, tirar e tomar. Agora, vamos ver alguns exemplos do verbo to take no sentido de levar. Pegue este livro e leve ele pra casa com você. Take this book and take it home with you. Take this book and take it home with you. Quer ver como que faz sentido esses quatro verbos serem só um em inglês? Tá chovendo lá fora, não esqueça de pegar seu guarda-chuva. Não esqueça de tomar, não esqueça de levar seu guarda-chuva. Parece que esses verbos são muito parecidos. Parece que só o tirar que fica meio de fora, mas eles são muito parecidos. Quer ver a frase em inglês? It's raining outside. Don't forget to take your umbrella. It's raining outside. Don't forget to take your umbrella. Só pra lembrar que o verbo to take é irregular, ele desobedece aquela regra do ED. Portanto, o passado simples de take é took e o participio é taken, tomado. Se você gostou dessa aula, não deixa de curtir, de compartilhar e me seguir nas redes sociais também. No Instagram, no YouTube, no Facebook e no LinkedIn. Eu está aqui o Pereira Fluency Coach. Um grande abraço and I'll see you in the next class. Um grande abraço and I'll see you in the next class.